Chora Valentina e eu, agora dá risada, agora fica tristezinha, eu fiquei sem reação, fiquei Animais Então vai ter seres Oi gente, o Cavecast tá no ar, e a nossa convidada de hoje, Nicolas, eu fiquei sabendo que ela arrasa nas dancinhas Pois é, não só arrasa, como eu já fiz um monte de workshop aqui na internet Já deu uma estudada Já pra ficar aqui, pra tentar acompanhar, tá vendo os Paranauê aqui, ó, Vral E eu vou dar uma dica pra vocês aí, pra ficar mais fácil pra entender Valentina Bonfim Oi gente, tudo bem com vocês? A coisinha mais fofa tá aqui com a gente hoje, bem-vinda ao Cavecast Obrigada gente Tô muito animada Você tá animada? Ela tava tremendo aqui antes de ligar as câmeras A gente tá aqui papiando a peça já, a gente já descobriu, já tirou várias informações dela E a gente vai compartilhar aqui com vocês agora Isso que é o nosso trabalho, né? Não é? Exatamente É um ótimo trabalho eu achei esse Você não acha? Eu gosto Eu gosto também Não é? Porque a gente é brasileira, a gente gosta de fofoca A gente gosta de fofoca A gente é fofoqueira, a gente é bem informada A gente é bem informada Falando em informação, como está o dia-a-dia Como é que estão as gravações da Caverna Encantada Tá curtindo, tá aproveitando tudo Tá muito legal as gravações, gente Tipo, eu pensei que seria muito legal Mas tá, tipo, superando as minhas perspectivas Ai, que lindo Porque quando eu encontro todo mundo do elenco A gente fica, tipo Oi, tudo bem? Que saudade A gente se viu ontem Vocês viram amigos já, né? Vocês são amigos É, literalmente Mas eu acho muito legal, porque Ai, o que a gente passa na vida real A gente passa na TV Isso é verdade, né? Isso é muito legal E você é muito amiga da galera ali? Eu sou Quem que você é mais amiga? Além da... Sabemos que ela já é muito... Amiga da própria Anel, né? É Bom, a minha personagem, a Manu Ela é bem amigável e confiável Porque a gente tem uma amiga hoje em dia, né? Assim, né? É difícil, né? É difícil Mas como a Manu, poucos encontram por aí Pois é É pra poucos Eu tenho a Laura Ah! Arrasa Ah, é verdade Eu tô rica, olha Pode falar mais Que falso Que falso Que não, imagina Ai, gente, eu amo Bom, a Manu, ela é amiga de todo mundo Mesmo quando ela vir, às vezes ela apronta algumas coisas As maldades dela É Ela sempre tenta aliviar as coisas lá Que tá bem, muito mal, né? Porque eu acho que o que falta na Lavínia é o amor A atenção Ela precisa de atenção E eu acho que a Flora, ela faz isso bem também Eu acho que as meninas, a Manu, a Ana Todas as meninas vão conseguir deixar a Lavínia Mais tranquilinha? Mais tranquilinha Porque desde o começo da novela Traz esse carinho, essa companhia É, mas eu acho que vai dar Já da Manu, a melhor amiga dela é a Ana Porque ela recebeu a Ana no colégio Mas eu acho que quando elas se encontraram Foi a melhor coisa Tipo, a Mahou A Mahou Oxi? A Mahou A Mahou A Manu esbarrando na Ana Tipo, desculpa Foi muito bom Tipo, cena daquelas séries, né? De filme O drama Literalmente É, que esbarra E tipo, amor a primeira vez É Aquele olho no olho Falou, uau Eu nunca te vi antes E eu e a Mel A gente é assim também Eu gosto todo mundo do elenco Todo mundo é meus melhores amigos Mas a Mel E como que você começou a atuar? Como que começou a sua trajetória? Então, desde pequenininha Acho que Não vou lembrar agora a idade Mas tipo Desde menor ainda Desde menor agora ainda A velha Eu, tipo, brincava com isso Eu ficava no meu quarto E eu pegava e começava James, não faz isso E eu, não Ela atuava sozinha, gente Ela atuava com ela mesma E quem que é o James? Não sei Você criava o James O James Aí criava o Carlos Alberto De Nóbrega Era Era, tipo, novela mexicana Tipo, é Entendeu? A gente gosta Ela criava o próprio personagem Os próprios personagens E aí, eu dançava Cantava, atuava E aí, um dia eu falei Tô sozinha Aí eu falei Mamãe Eu quero Atuar Quero câmera E aí, a minha mãe falou assim Tem certeza Eu falei, você é muito nova ainda Então, ela segurou um pouco Aí, né Ela foi Pra uma agência E eu nunca tinha feito nada A não ser na minha escola Que tem as apresentações De fim do ano Que é Tipo, Broadway Inglês Ah, que legal A gente tinha que atuar E cantar inglês Era muito legal Inglês? Inglês Inglês E qual peça que você fez Da Broadway? Qual? É, fiz Frozen Que legal E Let it Go mesmo Let it Go Não, livro de Stone Let it Go Muito cantores A gente precisa de um Oscar Aí eu fiz a Ana Ai, que linda Eu fiz a Nova Onda do Imperador Essa é legal Eu fui a... Tem a Tchapa e a Tica Agora, eu fui a mãe É Eu esqueci agora Que eu confundo Eu não vou lembrar o nome dela agora Se você souber aí Coloca no chat Comenta aí Coloca aí, gente É, eu fiz 101 Dálmatas Eu fui a Anitta Achei que você tinha sido a Cruella A minha melhor amiga foi a Cruella E eu fui a Anitta Que legal Achei que é, irmã Aí eu fiz... Como é o nome? É Rei Leão Olha, gente Coisa besta Só que todo mundo Era os leãozinhos Que legal Chegamos Eu adoro essa música E... Tinha uma que eu fiz É Hairspray Olha, fez coisa besta Só clássica E eu fiz a... Como que é o nome? É Tracy Tracy Turnbull Que legal Que tudo E eu lembro que quando eu cantava Eu tinha uma música que é Hey mama Hey mama Look around Everybody's going to the brand new summer Aí toda vez que tocava essa música Eu cantava com a minha avó Aí podia ir só dois acompanhantes Aí minha mãe foi falar Porque minha avó sempre Ela ama esse filme Aí ela falou Posso levar minha mãe? Aí o diretor deixou E ela ficou Valentina É muito bom E eu soube que esse é o seu primeiro teste Que você fez agora Da novela Exatamente E já começou assim, gente O primeiro trabalho profissional Com o pé direito Aqui no SBT Entendeu? Você vê que não é pra não É pra poucos isso, né? Pra pouquíssimos Pouquíssimos Que legal isso E como que foi o teste? Tudo isso Então Teve uma vez Tipo, os testes foram tranquilos Eu dei tudo Dei tudo de mim Mas Acho que no último teste Justo no último Eu e a minha mãe, né? A gente decidiu Ir por uma outra estrada Que falava que era mais rápido Gente Um trânsito Tipo, o teste era Duas e meia A gente tava 1,50 no trânsito E era um trânsito De chegar pra fazer o teste E foi no último E deu certo E a gente ficou sabendo Que a produção foi até a tua casa Como é que foi isso? Pra contar Gente, foi muito legal É que tem duas situações Quando ele foi pra minha casa Foi o Gabriel e a Sofia E aí a Sofia é atriz também, né? Aí a minha mãe me falou Que minha agência ia trazer Uma câmera, alguma coisa Só que aí eu vejo Gabriel filmando assim E a Sofia do lado Aí eu E você já conhecia ele? Só o Gabriel Ah Aí a Sofia se apresentou E tal E aí ele A Sofia é atriz, né? Aí ela Eu sentei no sofá Eles estavam gravando Aí a Sofia falou assim Bom, a gente queria Dar uma notícia pra você Que infelizmente Só que o Gabriel tava rindo Eu tava quase Eu tava Não sei se eu chorava ou se eu ria Tava uma situação meio estranha A Sofia é atriz Ela tava muito verdadeira E o Gabriel Ele Eu conheço muito Ele começou a rir Ele começou A câmera tava aquele Não tava levando a sério Tá tapando a boca com a câmera Aí eu não olhei Gente, o que que será que é? O que que será que é? Aí eu Aí minha mãe Aí tipo Minha mãe tava sorrindo Ela Aí ela falou Você vai passar o ano inteiro com a gente Minha mãe falou Então ela sorriu Foi muito legal Eu fiquei sem reação Fiquei Por que nossa pessoa chorava Se eu ria O que que tava acontecendo? Oh meu Deus A bicha não caiu Fiquei Foi muito bom E a terceira vez Foi quando Eu tava num restaurante Que foi um teste Antes Que falaram Que eu ia ser a Manu Eu chorei Foi muito legal Que bonita Você falou que começa Começou cedinho a carreira Na escola Ali e tudo mais O primeiro trabalho Mas tem alguém Na tua família Que já tinha puxado Essa inspiração São histórias engraçadas São histórias engraçadas Tipo É da minha avó A sua avó A sua avó É atriz? Gente Não Ela não é atriz A minha avó Ela tem 63 anos Ela é jovem Jovens pra caramba Jovens pra caramba Ela é loira Do olho verde Gente Minha avó Ela italiana E meu avó É baiano É uma mistura De família Assim E ela nasceu Essa princesinha Netinha dela Coisa linda Essa princesa perfeita E aí Ela é muito engraçada Tipo Eu não sei se eu vou conseguir explicar Mas é natural dela Porque ela é muito engraçada Às vezes minha mãe Fala alguma coisa Ela começa tipo Mentira que aconteceu isso Aí ela começa a rir E aí Quando a gente Fala alguma coisa Ela começa a falar Uma coisa E minha mãe Mas a IBD tá perdendo Hein Carmen Tão perdendo um talento Ali Ela é meio dramática É muito bom Gente Aí eu vi A minha avó Eu começava a sorrir muito Começava a rir Falei assim Nossa Eu acho que eu gosto Disso E aí foi assim Que legal Que linda E além de atriz Você também tem um talento Pra dançar Sim Você também gosta de dançar Eu danço Você sempre gostou de dançar Também? Sim Olha Eu me remexo Essa aqui eu sei Ó E você fez algum curso De dança Então É uma história bem legal Tipo assim Eu sempre gostei de dançar E aí o Eudóxico Que dá aula pra gente Acho que dois anos Antes do teste Eu fui fazer uma Aula teste De canto E de dança E aí eu fiz só uma vez Aí Eu vim aqui pro SBT Eu falei Eu conheço esse moço De algum lugar Olha Foi daquele teste Lá atrás É Aí eu falei Mamãe É o Eudóxico Mamãe É o Eudóxico Ai Nossa Você lembra E tal E aí Eu sempre gostei muito De dançar Inclusive Eu tive um solo Na dança No colégio interno No colégio interno Rosa dos ventos E foi muito legal Porque eu Tipo Me senti Onde Um lugar Que eu sempre quis estar Entendeu? Que princesa Meu Deus Dá vontade de morder Ela Gente Sabe de uma coisa Muito legal Que eu esqueci de falar Sobre isso de atriz Tem um vídeo meu Pequenininho Acho que eu tinha Um ano e meio Aí o meu Falava assim Chora Valentina E eu Agora dá risada Agora fica tristezinha Desde pequena Ela já tinha Expressividade Muito legal Você consegue chorar Do nada? Tem que se concentrar Tem que ter uma concentração Aquele estilozão Do papo Vai chora aí Vai chora Vai chora Tem pessoas Que eu encontro Eu vou tirar foto Se é atriz Então chora aí Pra eu ver Eu falo Gente calma Não é assim Não é bem assim Mas tipo Tem uma técnica Muito boa pra chorar Qual que é a técnica? Quem foi Quem me ensinou Essa técnica Foi o tio Renato Que é o diretor E aí ele falou Que a gente tem que ficar Sem piscar E mesmo que dá vontade De piscar Não pisca Aí você respira Se concentra na cena Fica cuidando Um olho pro outro Sem piscar E aí vai Começa a ressecar O olho ali Começa a ver a lagriminha Tá aí a técnica Com a Valentina Gente Aulas e aulas Agora pergunta Que eu não quero calar Que Laura e eu Queremos fazer É o seguinte Você é o tipo de atriz Que gosta de se assistir Em cena Ou você não gosta De ver o trabalho Eu gosto Já me assistiu Ah bom Porque senão já ia Já ia arrebentar Eu gosto de me assistir Em cena Mas antes Eu tinha muita vergonha Quando viam meus vídeos Eu falava Mãe para de mostrar Mas hoje em dia eu amo Eu também tenho vergonha Quando vem na minha Não até hoje eu tenho vergonha Gente Quando meus pais Fazendo jantar com os amigos Coloca o vídeo Olha minha filha Olha minha filha Aqui Gente Me dá vontade De sair correndo De cavar algum lugar Para entrar e ficar lá Mas hoje em dia Eu já estou mais de boa com isso Porque eu sei que vai ser assim Então Ninguém mandou A gente É o que a gente escolheu É o que a gente escolheu Então Mas então Já que você gosta De se assistir Temos aí Um react Um react Para você Vou colocar o fone Pode colocar Agora Brasil Brasil do meu Brasil Solta aí produção Porque veremos essa Coisinha linda A Manuzinha em cena Ana Isso é mesmo Uma Uma É uma caverna Encantada Uma Uma caverna Encantada Que você entra Por uma prateleira De livros Mas Ana Isso parece Tão Impossível Né Eu também acho Só de pensar Que alguém Três tudo isso Como será que foi Hein Eu não sei Uh Olha Que árvore enorme Uma borboleta Onde? Ali Ah Quanto um mistério De sombra E de luz Pura poesia Me guia E conduz Manu Eu lembrei De quando Eu cheguei Aqui no colégio A professora Pilar Tava lendo A viagem Ao centro Da terra Ela até me Deu o livro Será que A professora Pilar Já sabia Da caverna Não Manu Ninguém Sabe Da caverna Mas e o Tonico Ah Eu não sei Mas aquela História De caixa De luz Será que ele Queria esconder A verdade Talvez Mas por que? Olha Eu acho que ele sabe Alguém tem que cuidar De uma caverna assim Senão as plantas morrem Verdade Depois você pode Perguntar pra ele Mas se a caverna É secreta Eu não posso Revelar a verdade Ele deve estar pensando A mesma coisa É Mas eu não quero Pensar nisso agora O que eu quero É ver mais Desse lugar Eu também Oh meu Deus Alegriazinha Um lugar assim Muito bom Temos aí Uma bomba na novela É O começo da caverna A caverna encantada Chegou Gente do céu Tá lindo Tá lindo E como foi a primeira vez Que vocês viram a caverna? Na cena né A gente não podia Não podia mostrar Que a gente sabia Só que antes A gente tinha que ensaiar Então a gente já viu a caverna Então Eu e a Mel A gente tentava ao máximo Não olhar pra nenhum detalhe Pra na hora do gravando A gente ficar tipo Procurando É Procurando as coisas assim Mas eu acho que deu certo Ficou lindo Vocês duas arrebentaram Vocês arrasaram As princesas O que a gente pode esperar Dessa caverna aí A caverna secreta Encantada Desculpa meu amor O que que tem nessa caverna? Olha Eu não posso falar O que que tem nessa caverna Mas Mas você sabe O que tem nessa caverna? Planta Então tem algo nessa caverna Tem muita planta Mas Gente vai ter Um monte de aventura Vai ter um monte de coisa incrível Dentro da caverna Mas você pode falar com outras palavras O que tem nessa caverna Dar uma dica Um spoiler Sem dar spoiler Assim sabe Eu vou pensar Deixa eu pensar Fala uma palavra Uma palavra Encantada É brincadeira É que se eu dar Essa palavra Acho que pode ser Muito spoiler É que eu não sei Se eu posso falar Calma Ai gente É muito Curiosa Calma Pode Pode falar Gente eu posso ou não Será que tem Seres Mágicos Nessa caverna? É Talvez Magia Um talvez não foi um não Um talvez não é um não Talvez Tá maluca Imagina Talvez Que tipo de seres É aí Não sei também Borboletas que falam Bichos preguiça Já tem uma moleza Extraterrestres Um ET Um ET Um peru Uma girafa Você entra lá Tem um peruzinho Mudei do au au pro peru Meu novo gordão Au au Isso aí já foi Agora é Gente quem Eu acho que O Nicolas pode Pode dublar Um peru Eu tenho Meu Eu tenho uma pasta Interna aqui Entendeu A cabecinha do tio Que ela funciona assim Você vai puxando os arquivos Tem de vários animais Aí você consegue É muito bom Tem o gato Meu Aí tem um O que precisar A gente tá atendendo Aí a necessidade Ah sim Entendo É um ótimo cara Perdemos a Laura Vai ter peru Vai ter peru Na caverna Ai agora eu quero Eu não sei se vai ter Mas eu quero que tenha Agora Isso é engraçado Não tem um falante ali Tá e a dica Se você quiser O Nicolas pode dublar Você pode dublar Estamos aqui Viu dona Iris Produção Direção Ai gente Desculpa Eu perdi tudo Eu perdi tudo A gente fugiu do assunto Mas você não falou A palavra ainda É verdade Eu tenho que falar A palavra Eu tenho que sair do caminho A gente não consegue Eles não conseguem A gente não esquece Conte 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 Ai tem que soltar a bomba E sair correndo Aquelas Fica à vontade Solta a bomba e sair correndo Qualquer coisa Não precisa sair mesmo Que senão você vai bater A cabeça na câmera Animais Então vai ter seres animados Vai ter animais Animados Animais animados Animais animados Animais mágicos Ai meu Deus Será Gente eu lembro de uma história Muito engraçada Que história Conte A Isa Souza veio aqui Ela falou que zoava a gente De Piazza e de Gabriela Sabe a cena que teve Já passou Que era um dos primeiros capítulos Que foi Quando o Gabriel decidiu sair com a Pilar A Pilar com o Gabriel Só que eles tinham Só que tem uma hora Que a Pilar e o César Sentam juntos E aí Gente Eu amo chipar Gabriela É tipo Tudo E aí Quando ela fica me zoando Eu falo assim Calma isso Você vai ver o que vai acontecer Calma 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 Vem aí Você gosta do Gabriela Amo Você apoia o Gabriela Gente eu apoio Eu apoio o Gabriela Apoio Como que é o nome Crismas 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 Que é Cristine Thomas Gente os fãs criaram já Ah foi Já tá tendo já Não Não sei se já tá tendo Mas os fãs criaram já Eu acho fofo Então já E Manuzinha Manuzinha vai gostar de alguém? Será? Peguei no pulo agora Peguei no pulo agora Ah Não sei né gente Porque você é tão alegre Tão espontânea Tão fofinha assim Sei lá Imagina Não sei Um curxizinho ali na escola No internato Pois é Vamos ver o que o público acha disso Vamos olhar as perguntas dos fãs Sim Vamos ver as perguntas dos fãs Ai gente que legal Você tá preparado Pergunta dos fãs Você já conhece o quadro Já viu outros programas Gente eu assisti policast Queijo com goiabada Pra eu saber Pra eu saber Ah você já conhece o formato Já sabe que vai ter uma surpresa Pra você daqui a pouco então Não Nem a gente sabe pra ela Você já sabe que vem um convidado especial aqui Não Pode entrar Cadê? Dá a ir Vai vamos lá Vamos às perguntas dos fãs Preparado a Manuzinha Ó Valentina Essa aqui é da Lostar 756 Manu Você na vida real Também não pode nem chegar perto de um animal Que já fica Ah Muito bom É gente Eu Valentina Eu amo animais Então É Eu também Qualquer animal que eu vejo Menos barata Acho que barata é o terror dos brasileiros Gente A frase foi ótima É Mas foi Qualquer animal que eu vejo Posso fazer carinho Moço Qual que é o nome dele E por que você não faz carinho na baratinha Coitada Ela tá ali toda dócil Toda Agora pro brasileiro Pro brasileiro não dá Não vou falar Eu não tenho medo de barata Mais uma vez Eu já contei Acho que num programa lá atrás É Que eu tava em casa de boa Fazendo um jantar ali tranquilo Não precisava com alguns amigos E tal Aí do nada Tô de uma baratinha na parede Ah Vou bancar o machão aqui Vou matar a barata né Já peguei a chineleira Já cheguei ali Já chegou todo 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 bambambam Falei essa baratinha aqui Vai de base Cheguei cara Do nada ela me deu um mortal Carpado duplo Cheguei Ela começou a voar O pior é a barata que voa Eu não esperava esse plot twist O pior é que barata Barata voadora já é demais Eu amo a palavra plot twist Eu dei um berro Eu fui mandado A barata saiu voando Você foi Jesus Que isso E foi embora Tomei um arrasante assim Nunca mais eu mexi com barata Ficou assustada Vamos pra próxima pergunta Duda Ler Manu Uma fofoca dos bastidores Essa é a hora que a gente gosta Ai gente Conta aí Conta aí Uma fofoca Que tipo de fofoca Uma informação Que vocês querem As polêmicas Vocês Engraçada Vocês querem Engraçada Mas sobre o que exatamente Vocês querem sobre Uma coisa que aconteceu Não Uma coisa que aconteceu Uma coisa que aconteceu Ela tem um acervo Ela fala Vocês querem o que exatamente Qualquer coisa É a primeira coisa que vier na sua cabeça Ai Calma Qual que é engraçada Entrega alguma amiguinha aí Alguma coisa engraçada Que aconteceu Eu não consigo pensar Mas gente Fala Só joga Que eu vou falando Uma pegadinha Uma pegadinha Que aconteceu Ou tipo Alguma zoeira ali Que surgiu do nada Uma zoeira Você já contou Você já contou Pra gente Da história Ah Do Do Gabriela É Não É Exatamente Você também contou Aquela história Da preparação de elenco Tem alguma outra É Tem Então conta aí É que assim Ai Ela já tá rindo Gente calma É que assim Ai Como eu posso falar isso Tá Não Eu vou contar uma coisa Que aconteceu Que postaram Que postaram Inclusive Postaram Que Foi aniversário do Theo Do seu filho Seu filho Meu filho perdido É E aí Eles estavam Cantando com quem será E caiu comigo Ai o Theo O Theo Ele ficou vermelho Eu não tava lá Ele ficou vermelho Eu tava no outro estúdio Ele ficou vermelho Que nem um pimentão Eu fiquei Oh meu Deus Mas vem cá Você e o Theo E por que cantaram Com quem será Tá rolando alguma coisa aí Não É que tipo assim Se eu explicar pra vocês Vai Mas é tipo assim Eu não sei gente Eles Só cantaram Acharam que tá Não tem muitas Muitos com quem será Ainda no elenco É verdade Ah imagino Muitos Vocês não esperam Nem no meu aniversário É mesmo Pois é Mas a Manu e o Rui Vão ser amiguinhos Mais próximos daqui pra frente Na novela Eu ainda não sei disso Na verdade Não chegou a ler esses roteiros ainda Não Mas Depois de deixar todo mundo curioso Vamos na próxima pergunta Vamos lá BZ307 Caso a Lavínia desse chance Você seria amiga dela A Manu com certeza seria Porque ela é amigável Confiável Sim E eu acho que ela Iria entender Ou ia tentar Sei lá Sabe Ela é compreensiva É Iria compreender o lado da Lavínia Se a Lavínia quisesse contar Não sei Tipo Desabafar com ela Acho que ela super ouviria É mesmo Eu acho que é super Manu isso Igual com a Ana Com todo mundo Eu acho que super Manu é uma criança madura Manu é Manu é A Manu é evoluída É da paz Ela é Turma da paz Turma do Eu ia falar a Manu Agora eu fico com a Manu Valentina Seguinte Chegamos ao momento Do nosso programa Do nosso Cavecast Que é o meu momento favorito Que eu adoro também A Lau já Quando a gente recebe o roteiro Ela já vai direto Para essa parte Antes de estudar todo o resto Exatamente Que é o nosso joguinho Porque a produção linda Maravilhosa Nosso Martelo Débora Ana Linus Montam aqui pra gente Um beijo pra vocês Estão aqui atrás das câmeras Aqui Que a gente tem que enaltecer Aqui Sabe o que eu falei pra eles Inclusive Que isso aqui parece Uma máquina do tempo Parece Meio futurista A gente está em 2052 Agora Não te avisaram? A gente está lá no futuro Então não posso Falar minhas identidades secretas Porque Eu sou uma super herói E ela entrou no personagem Então chegamos ao momento Do nosso joguinho Tão esperado Aqui no Cavecast Já que a Manu Tem essa alergia Bichos e tudo mais Vamos ver se Agora ela vai conseguir Deixar a alergia de lado Se ela vai poder Lutar com esses bichos Entendeu? É Porque chegou o momento Do nosso jogo da memória Que é a chuva de bichinhos Do Cavecast Está preparada? Quer explicar como é Que vai funcionar? É o seguinte A gente vai colocar A gente vai colocar Eu sou todo torto Vários bichinhos ali na tela Em uma determinada ordem E a gente tem esses bichinhos Aqui nas folhinhas Que estão viradas para baixo A gente vai olhar Essa tela Isso Está tudo virado para baixo Aqui A gente vai olhar Nessa tela E vai decorar A sequência desses bichinhos No tempo que a nossa produção Dá para a gente É jogo da memória E aí depois disso A gente tem que decorar Essa ordem E reproduzir ela Com essas folhinhas aqui Do mesmo jeito Tipo se a ovelha Estiver desse lado Eu vou ter que colocar Isso É ovelha, sapo, macaco Tirado Você vai ter que Mas vai ser tipo Daqui, daqui Isso É a mesma coisa Que você está fazendo A mesma coisa Que você vai ver ali Você vai colocar aqui Tem que ser igualzinho Ó A gente vai ter o seguinte Para a galera de casa Entender Não pode colar Para a galera de casa A gente vai ter 10 segundos Para ver aqui A imagem Se vocês quiserem participar No chat Colocando em ordem Participem também com a gente Vocês vão ter 10 segundos Corta papelzinho E brinca com a gente É isso É boa Boa ideia Maravilhosa E aí vamos ter 30 segundos Para montar Quem montar antes Ganha o negócio Ganha a brincadeira Isso Preparada, Valen Bora Podemos? Solta a introdução Pode começar? Pode, já começou já Eu estou ruim de memória Hoje, né? Pode começar? Pode começar? Pode Tá bom Terminei Terminei Quê? Quê? Tá certo? Como assim? Tá certo? Não, pera Como assim? Acho que é isso Gente, como assim Que ela terminou assim Na hora que começou? Mas o que que Passaram pela antes? Pronto Tá certo? Gente É isso mesmo? É isso, gente É isso, produção? Cadê? É isso? Será que a Valen Ganhou da gente Assim, na lavada? Fiquei impressionada Que ela fez tão rápido Raposinho Foi espreguiça Porco, vaca, leão Eu tô sem palavras Que assim Ela viu Ela falou Tá bom Pra começar Tá aqui Pronto Ela nem pensou Ela nem pensou 10 a 0 pra ela Mas acho que 10 segundos Foi bom Foi bom pra decorar Foi bom São 6 animais Isso Tá grande Você é rápida, hein Gente, nossa Olha Levamos uma coça Que uma sova Nossa senhora Arrasou Minha princesa Muito obrigada Por ter vindo aqui A gente amou Ter essa conversa Com você Ai gente Eu também amei Tá aqui Você gostou Você tava nervosa Eu tava Não é nem um bicho De sete cabeças Tá vendo? Até agora eu tô No final foi divertido Não é mesmo? Quero voltar mais vezes aqui Porque eu amei E você voltará Você voltará A fase de dupla Tá aí pra isso, né? Exatamente Mais sucesso na sua carreira Tá só começando Primeiro trabalho de muito Se Deus quiser Tá arrebentando com a Manuzinha A gente acompanha você aqui Espero que você volte Pra contar mais detalhes aí Dessa caverna encantada Que vai ter nela Inclusive depois Quando eu voltar Vão ter várias mais informações Mais informações Por favor Queremos fofoca Queremos Estou pronta Me senti Eu vou fazer fofocas Obrigada Meu amor E obrigada gente Por assistirem mais um episódio E não deixem de assistir A caverna encantada No SBT Pois é De segunda a sexta No SBT E no mais SBT E nós aqui O Cavecast Lá na TVzinho Tem no mais SBT Toda semana Toda terça-feira Após a novela Estamos aqui no mesmo Bate canal Na mesma Bate emissora Com este elenco maravilhoso De a caverna encantada Um beijo pra todos vocês Obrigado pelo carinho Até semana que vem Tchau Tchau Tchau